Hoje nós iremos falar de um perfume que me surpreendeu positivamente. Confesso pra você que quando eu recebi essa fragrância, não esperava que eu ia gostar tanto assim. E hoje, após alguns meses de uso, este perfume aí, o Armani Aqua De Geo Profondo Lights, se torna nada mais, nada menos, do que um dos melhores perfumes da minha coleção. Então, exatamente. Além de ser um dos melhores da minha coleção, com certeza é também um dos melhores flankers, se não o melhor flanker da linha Aqua De Geo. Esse é o único perfume lançado da linha Aqua De Geo até hoje, que é capaz de substituir o gigante aqui, ó, Aqua De Geo Profumo. Esse perfume está no mesmo patamar e pode sim substituir essa fragrância. Eu vou explicar mais sobre isso nesta resenha. Pra saber tudo sobre esse perfumaço, fica até o fim deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você é amandar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram e participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Sem mais delongas, então, galera, bora começar essa resenha do jeito que vocês gostam aqui, né? Sentando o dedo no borrifador. Esse é o momento que vocês esperam muito pras nossas resenhas aqui. E eu vou começar, então, fazendo isso. Como vocês podem ver, vocês já viram aqui, né? O perfume tá com um dedinho baixo aqui, mais ou menos. Eu cheguei a usar bastante ele, demorei pra fazer a resenha, porque eu quis testar, de fato, essa fragrância. Quando eu comecei a usar ele e percebi que ele poderia ser um dos melhores, ou se não, o melhor perfume da linha Aqua Dejou, eu falei, não, calma, para tudo, porque essa resenha tem que ser especial. Vem comigo, então, aqui, que eu vou borrifar ele, ó. Um, dois, três, quatro... Ah, tá chegando já, gente. É maravilhoso, gente, é maravilhoso. Cinco, seis... Ó, ele tem controle de borrifadas, tá? Então, parece que eu tô dando muitas borrifadas, só que, na verdade, não. Eu tô aqui controlando a intensidade das borrifadas e espalhando mais ele pelo corpo. Então, vamos lá. Sete, oito, nove, dez, onze. Sentei o dedo mesmo no borrifador. E vamos comigo aqui, que eu vou borrifar também na minha mão esquerda, ó. Mais duas aqui. Vamos lá? Preparados para esse momento tão esperado do vídeo? Vem comigo. Ah, galera do céu. O cheiro desse perfume é simplesmente absurdo. De tão top. Mais uma vez... Uau! Uau! Galera do céu. Eu tô simplesmente apaixonado por essa fragrância. Vamos quebravo. Olha, pessoal. Esse perfume aqui, como vocês viram, é uma obra-prima. É uma criação absurda da casa Giorgio Armani. Eu tô muito feliz, tô muito empolgado em fazer essa resenha, porque eu fiquei por muitos anos usando o Armani Aqua Degio Profumo. Olha, é um perfume que eu sou muito apaixonado, tá? Mas era difícil o Armani até hoje não conseguir emplacar um lançamento no mesmo nível do Profumo. O Armani Aqua Degio Absolu é muito bom também, mas não chega. O Armani Aqua Degio Profundo é muito bom também, mas não chega junto, assim, né? Pau a pau com o Profumo. Que é, pra mim, hoje, até então, era o melhor perfume. Agora, esse daqui, o Profundo Lights, consegue, eu não vou dizer melhor, porque o Profumo é muito bom também, mas ele está no mesmo nível. Se você que tá assistindo é uma pessoa que sempre foi fã do Profumo, que basicamente, vamos resumir aqui, traz o DNA do Aqua Degio, ele foi o primeiro perfume a conseguir, assim, né? Ele e o Essenza, hoje, para o fã, também foi muito bom, mas o Profumo foi aquele perfume que trouxe o DNA do Aqua Degio com aquela nota de incenso, com o patchouli, com aquela pegada madeirada. Ele conseguiu trazer sensualidade e mistério para essa linha top que a gente gosta tanto, né? Ele não perde aquele brilho do Aqua Degio, que é o acorde oceânico, as notas frutadas, o alecrim, que traz o aromático. ele não perde isso, só que ele acrescenta a nota de incenso, o patchouli, essa base sensual amadeirada. Então, ele mistura frescor, muito frescor, e muita sensualidade, um toque de luxo e mistério através dessa base incensada. A fragrância Profundo Lights conseguiu repetir esse feito com um DNA de Armani com a Degio Profundo, também, que traz um acorde oceânico mais profundo. Tem aqui um alecrim maravilhoso, que traz uma pegada confortável, aconchegante, um cheiro absurdo. Temos aqui também os cítricos na abertura. Eu vou falar com detalhes das notas, mas já estou dando um resumo final aqui para que vocês entendam para quem é esse perfume, tá? Bom, resumindo, tem todo o frescor, tem todo o conforto, todo o aconchego que faz com que essa linha traga uma proposta de perfume assinatura para você usar em diversos momentos. Durante o dia, durante a noite, trabalho, faculdade, encontro, esse daqui é um perfume para você que quer economizar e comprar uma fragrância só. No mesmo nível de Blood Chanel, Sovage, até mesmo um Acorde Gio Profumo, né? Esse daqui, gente, é o típico perfume perfeito, tá? Redondo, elogiado, sexy, fresco, ideal para o nosso clima do Brasil, que é 90% do ano, 85% do ano, pelo menos, de calor, né? Então, esse é um perfume que você vai usar praticamente o ano inteiro, em várias ocasiões, é elogiado, é assinatura, e além de tudo, tem uma performance muito top também. Vou falar já de performance, né? Já falei de ocasiões, né? Vamos resumir aqui essa resenha para a gente ter um conteúdo objetivo. Ocasiões, versátil, dia, noite, trabalho e faculdade, praticamente o ano inteiro você vai usar. Ficou claro isso, galera? Versatilidade, perfume e assinatura, para usar com tudo, elogiado, sexy e fresco. Entendeu? Tá claro? Não tem o que explicar. É isso, galera. É assinatura. Beleza. Performance. Na minha pele, 9 horas de fixação, o que é excelente, tá? De 7 a 9 horas. Na maioria das vezes que eu utilizei, fixou 8, 9 horas. Uma excelente fixação, tá? Pode chegar até um pouco mais na sua pele, ou um pouquinho menos, mas é difícil ele fixar menos aqui de 7, 8 horas, considerando que essa fragrância é um eau de parfum, galera. Tá escrito aqui, ó. Eau de parfum. Ele é bem concentrado. Então vamos cravar aqui em 8, 9 horas, mais ou menos por aí. A projeção dele de 2 horas e meia, moderada. É um perfume que chama atenção, marca a presença, diz a que veio, fixa muito bem, como eu já disse, rende elogios, é fresco e é sensual. Beleza? Eu quero mostrar pra vocês aqui, na câmera 2, com detalhes aqui, essa caixa dele, que é muito bonita também, tá? Olha que caixa linda. Ela tem esse efeito degradê de cores, vocês estão vendo aqui, ó. Conforme você vira ela, ela tem uma coloração diferente, que intercala entre roxo e azul. É legal porque você tem aqui essa coloração, essa proposta visual, casa muito bem com a fragrância. A gente vai falar de notas aqui, de forma detalhada, mas só pra explicar. O acorde oceano profundo, tá muito presente aqui, afinal ele é um flanker da linha profundo. E essa mistura de fumaça, esse toque meio nebuloso, que ele tem meio fosco na caixa, é inclusive os incensos. Representa muito bem esse toque incensado, esse toque misterioso, que o perfume tem também, tá? E aqui nós temos o vidro, que é lindo demais. Vou deixar ele aqui pra gente, na câmera 2, pra gente ir mostrando, de vez em quando, enquanto nós falamos aqui das notas, tá? Mas olha, lindo, lindo demais. Vamos então aqui, falar das notas desse perfume. Eu quero ler pra vocês, pra gente esclarecer tudo, apesar que eu já resumi bem legal pra vocês. Mas vamos lá. Topo, mandarina, acorde oceânico e cardamomo. Quero destacar aqui o acorde oceânico, como um flanker de respeito da linha Aqua DGO profundo. Temos aqui muito esse acorde oceânico. É um cheiro maravilhoso. Com esse toque cítrico na abertura, parece que você tá ali tomando um drink tropical, cítrico, dentro da praia. Ou no iate, numa lancha, ou se não sentado mesmo, na areia, curtindo ali aquele cheiro da brisa. Eu falei o lance do iate e da lancha, porque o cheiro dele de brisa é muito intenso. Parece que você tá, de fato, velejando ali, né? Em alto mar, beleza? Maravilhoso. A brisa oceânica, fantástica, com muito frescor, tá? Ele tem também aqui o cardamomo, que traz um aspecto picante, intenso, quente, sensual. Não é tão aparente, mas ele dá um detalhezinho, como se fosse um tempero, pra esse drink tropical, perto do mar, né? Dentro do mar, ou se não, numa lancha, no iate, em alto mar, beleza? Imagina então, drink tropical temperado, com cheiro de brisa oceânica. Isso é a primeira sensação, a apresentação, que o perfume nos traz. Incrível, né? Desde a primeira borrifada. Vamos lá. No coração, é que nós temos aqui, um grande charme desse perfume. E eu confesso pra vocês, que eu fiquei um pouco surpreso, quando eu li o nome do perfume Profundo Lights, eu imaginava que era uma coisa mais luminosa, uma proposta mais fresca, e na verdade não, é pegadinha, galera. Esse perfume é intenso, ele é, ele tem, aliás, essa pegada noturna, esfumaçada, nós vamos falar sobre isso agora. Começando aqui com o bálsamo diabeto. Galera, essa nota, bálsamo diabeto, é responsável por trazer pra gente essa pegada amadeirada e esfumaçada, tá? É uma pegada meio nevoada, misteriosa, bem esfumaçada, maravilhosa. Temos aqui também o cipreste, temos alecrim, temos aqui o lentisco, que é mais uma nota balsâmica, e um extrato de lavanda, que é absurdo, galera. Essa combinação aqui, de extrato de lavanda e alecrim, traz pra gente um conforto absurdo, um aconchego, e são duas notas que trazem paz, e que também são responsáveis por essa sensação de conforto, né? De limpeza, de roupa limpa. Essa sensação de limpeza, é responsável por render muitos elogios, principalmente pelas mulheres. As mulheres geralmente elogiam muito perfumes que tem essa sensação de homem limpo, de banho tomado. Vem na minha que é sucesso, cara. Essa sensação de lavanda e alecrim, geralmente sempre dá certo com as mulheres. Bom, bálsamo de abeto, então, como eu já falei, com o lentisco, reforçam essa pegada balsâmica, quente, esfumaçada e misteriosa. Então é uma mistura aqui, de frescor da mandarina com o oceano, de conforto com a lavanda e o alecrim, e esse esfumaçado misterioso do abeto e do lentisco. Perfeito, galera. Na base nós temos aqui, patchouli, que reforça essa sensação, né, de floresta amadeirado, mistério, nevoado, esfumaçado, incrível, com cedro e vetiver. Galera, simplesmente perfeito. Perfeito, fresco, oceânico, confortável, seguro, amadeirado, misterioso, esfumaçado. Cara, esse perfume está seriamente concorrendo a um dos melhores, ou se não, pode ser que ele seja o melhor lançamento do ano de 2021. Exatamente, galera. Ele já entrou no pódio ali, junto com o Invictus Victory, junto com o Armani Code de Parfum, ele está no pódio ali com o Mercedes-Benz Select Night, ele está no pódio e está concorrendo. Eu vou testar, logo, logo nós temos aí o nosso Oscar da perfumaria no final do ano, e eu vou revelar qual será o melhor, mas esse cara está concorrendo facilmente. E digo para vocês que ele já está posicionado também entre os melhores perfumes designers da minha coleção. Galera, é isso. Se eu ficar falando desse perfume aqui, eu vou ficar por mais umas 5 horas falando dele, de tantos elogios que eu vou rasgar mesmo dessa fragrância, porque ele realmente é espetacular, ok? Um dos melhores lançamentos deste ano, e também um dos melhores da minha coleção, e também um dos melhores da Armani, de modo geral, disparado, ok? Quero muito pedir para vocês aqui, que conheçam esse perfume, tá? Tenta comprar um decante dele, vai numa loja, sente, não sei, faz o que você quiser, mas sinta esse perfume. Se você tiver coragem de comprar no escuro, se você já gosta do profumo, dessa vibe, dá para comprar no escuro. Se você já usou o profumo, pode comprar aqui, cara, é 99% de certeza que vai dar certo. Eu não costumo fazer isso, indicar comprar no escuro, mas se você já usa, alguma coisa de aqua de giô, ou se você já usou também, o Armani aqua de giô profumo, é muito, muito difícil dar errado. A estrutura olfativa, é muito parecida, beleza? Então vale a pena, você conhecer. E claro, apesar de ser parecida com o profumo, ele tem detalhes aqui, que são só dele. somente sentindo, testando, para conhecer 100% dessa fragrância, que com certeza vale a pena. Encerramos então o nosso vídeo por aqui, agora eu quero saber muito, muito mesmo a sua opinião. Já sentiu esse perfume? O que você achou? Comenta aqui embaixo, que eu estou ansioso para saber, beleza? Um beijo no coração, e até a próxima. Valeu!